O ator Pedro Lima, conhecido por participar em várias novelas, foi encontrado morto este sábado, dia 20, na Praia do Abano, em Cascais. Como ainda é uma notícia recente, as circunstâncias são ainda desconhecidas. Pedro Manuel Barata de Macedo Lima nasceu em Luanda no dia 20 de abril de 1971, mais conhecido por Pedro Lima. Foi um ator e ex-nadador angolano-português, conhecido pela sua participação em telenovelas. Foi atleta olímpico na modalidade de natação por Angola, tendo representado o país em 1988 e 1992. Pedro Lima participou em várias competições, mas nunca passou das eliminatórias. Em 1988, participou nos 50 metros livres masculinos, mas foi desclassificado. Nos 100 metros livres masculinos, ficou na posição 62 e nos 100 metros mariposa masculinos, na posição 42. Em 1992, terminou em 43º aos 50 metros livres masculinos e em 53º nos 100 metros mariposa masculinos. Como ator, entrou no meio artístico através de Ricardo Carriço, na Central Models. Iniciou-se na RTP2 a apresentar o programa Magacine, sobre cinema. Pedro Lima participou em novelas como O Último Beijo, Ninguém Como Tu, Fala-me de Amor, Ilha dos Amores e A Outra. Também fez teatro. Ultimamente, a sua presença digital e relação com marcas eram asseguradas pela agência Luvin. Pedro teve cinco filhos, João Francisco com Patrícia Piloto e Emma, Mia, Max e Clara com a modelo Anna Westerland. Faleceu no dia 20 de junho de 2020, na Praia do Abano, no Guincho. Tinha 49 anos. A TVI já lamentou a partida inesperada e brutal num dia chocante que abriu uma tormenta de emoções e deixou um pesar enorme entre todos. A TVI endereça a família neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração e um operário dessa indústria no cinema, no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar. Lembrou a TVI em comunicado. Pedro tinha uma relação com a TVI de mais de duas décadas. Atualmente, Pedro Lima estava no ecrã com o regresso da série Espírito Indomável, com o personagem Tristão, que apaixonou os portugueses desde a primeira vez que a telenovela foi emitida. Interpretava agora Gonçalo Macedo, na novela Amar Demais, cujas gravações foram recentemente retomadas. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta